e provoca o que? Dependência. Tem pessoas que me dizem o seguinte, doutor, eu tomo cafeína porque é boa para a minha dor de cabeça. Eu tenho uma dor de cabeça, eu tomo um cafezinho e ali vai embora a dor de cabeça. É bom para a dor de cabeça? Eu disse, não, é que você já está dependente. Quando você não toma, o corpo pede como a dor de cabeça. Quando você satisfaz aquela dose diária, a dor de cabeça vai embora. Isso chama-se o quê? Dependência. Aumenta a pressão arterial, provoca nervosismo. Já vivemos num mundo estressado, imagina. Quem quer ficar mais nervoso do que já está? Ninguém. Insônia e estudos relacionam ele com câncer de pâncreas. Aumento da incidência de câncer de pâncreas está relacionado com o quê? Com aumento do consumo da cafeína. Eu mencionei do nitrito e nitrato de sódio, lembra? Com relação à carne. O que acontece? O nitrato é convertido em nitrito e o nitrito passa a ser uma substância o quê? Carcinogênica. E o glutamato monossódigo? Quantos conhecem? Aquele que provoca a chamada síndrome do restaurante chinês. O pessoal vai lá, come no restaurante chinês, depois sai com aquela agonia, isso aqui tudo formigando. É o glutamato monossódico. Bromato de potássio. Ah, e aqui é um capítulo importante, uma parte muito importante sobre o Bromato de Potássio, que vem principalmente no pão branco. Hoje nós temos um fenômeno. Tem muitas pessoas que têm um quadro de hipotiroidismo, um quadro clínico de hipotiroidismo, mas quando vão fazer o exame de tiroides, está normal. Como se consegue isso? A pessoa tem disposição, tem cansaço, sonolência e vai fazer o exame de tiroides e o exame está normal. Como é que isso acontece? Porque o Bromato, que é chamado de Bromide, quando nós o comemos, em algumas pessoas o Bromato, a sua tiroide tem afinidade pelo Bromato. Então, os receptores que deveriam receber, os hormônios que estimularam a tiroides, começam a ser ocupados por quê? Por Bromide. Então, quando você faz o exame de sangue, o que acontece? O nível de hormônio está o quê? Normal. Mas você não tem receptores suficientes para ser estimulado por esses hormônios. Pelo quê? Pela quantidade de Bromato de Potássio que se está comendo. Então, evitar o máximo que se possa, os Bromades, o Bromato de Potássio que é utilizado muito para dar textura, principalmente ao pão branco e alguns bolos. Além disso, esse Bromato, em ratos de laboratório, provocou câncer. Então, deveríamos, deveríamos utilizar. Não utilizar. Não utilizar o Bromato de Potássio. Sulfitos. O que são os sulfitos? Onde são utilizados? Nas frutas e nas verduras, nos vegetais. Por isso, o que é que nós temos que fazer com as frutas e vegetais? Lavar bem lavado. Não é verdade? Por exemplo, aqui está a diferença. Quando se lança o nitrato na carne, você tem como lavar? Não, porque ele absorve aquilo com muita afinidade, dez vezes mais. Mas, quando são adicionados vegetais, você pode lavar, evitando colocar o quê? Evitando colocar de molho. E o Zaceusulfame K, vamos falar agora de alguns endulcorantes artificiais. O pessoal fala, usa isso, usa aquilo. Então, esse é um adoçante artificial, existem várias marcas aí, que têm sido usados principalmente para chicletes, café instantâneos, gelatinas, pudim. Esse adoçante é considerado pior que a sacarina e o aspartame. E testes de laboratório provocaram câncer em animais, podendo aumentar o risco de câncer em seres humanos. Então, eles estiveram proibidos durante muito tempo nos Estados Unidos, mas o lobby do açúcar é muito forte, novamente voltaram a produzir. O hidroxanilbutilato. É um bom nome para um filho, não é? Hidroxanilbutilato. Imagine. É um antioxidante usado em alimentos que contém óleo. A Agência Internacional para a Pesquisa do Câncer o considera possivelmente cancerígeno aos seres humanos. Ele é listado na Califórnia como carcinogênico. Então, a regra de ouro aqui é o quê? Deixar de lado todos os produtos que estão industrializados e processados. Eu posso utilizá-los? Sim, eventualmente. Não tem problema. É o mesmo problema do microwave. Eu posso utilizar o microwave? Eventualmente não tem problema. Eu posso utilizar o microwave como se fosse fogão? Certamente que não. Então, são coisas que existem, pode ser utilizada, mas tem que ser utilizada com o quê? Com muito critério. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto